Foi você Me devolve a cama Que brinca de anjo pra salvar minha alma Preenche de amor meu coração vazio Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha íris E eu converso e canto pela sua voz Eu e você temos um só corpo, coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente Que faz falta aos outros o que sobra em nós Sem você, em meu próprio quarto me encontro perdido Fico me sentindo meio sem sentido Vontade eu não sinto e nem fico à vontade Com você Até o sal do nome da saudade eu trouxe Um grama de afeto é como se fosse Uma tonelada de felicidade Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha íris E eu converso e canto pela sua voz Eu e você temos um só corpo, coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente E faz falta aos outros o que sobra em nós Eu e você somos fragmentos do mesmo arco-íris Você vê o mundo pela minha íris Você vê o mundo pela minha íris E eu converso e canto pela sua voz Eu e você temos um só corpo, coração e mente Deus caprichou tanto quando fez a gente E faz falta aos outros o que sobra em nós Em nós